o pessoal eu sei que você já conhece a natureza como eu a natureza tem uns momentos bons mas justamente os momentos ruins aqui estamos diante de uma lagarta essa lagarta é não se engane com ela tá bom a natureza e aqui é danado para ele queimar porque você anda na natureza é verde como a natureza e aqui tem uma toxina que eu vou te falar meu amigo é dor insuportável e acabei de ser queimado aqui né andando aqui na natureza a mata que dá uma volta na mata me deparei com esse inseto você pode ver esses cabelinho aqui ó esses cabelinho aqui é que é perigoso o animal em si não faz mal a ninguém né mas esses cabelinho aqui na verdade a proteção dela e essa inseta acabou de me queimar com a dor terrível aqui no meu braço nas minhas costas é uma lagarta é que a gente conhece como lagarta de fogo porque a toxina dela dá a sensação de que tá queimando mas tem um papel na natureza não sei qual o papel dela na natureza né eu sei que queimar o ser humano já é um dos papel né é aí eu sei que a defesa dela né e essa toxina essa substância que tem lá nesses cabelinho dela aí nessas coisas com as costas dela certo alguma proteção é muito certo alguma é da dor e para o ser humano aqui se traça de canela nem já viu deixar bichinha em paz né que o objetivo aqui não é matar é só mostrar e o nome científico dela tá aí na tela falou um abraço tamo junto ele natal pra vocês e boa sorte